Música Execução de alimentos pelo rito da penhora permite inclusão de prestações vencidas no curso do processo. Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, o Tribunal Estadual apontou que o dispositivo legal que permite a cobrança das parcelas vencidas no curso da execução seria próprio do rito da prisão do devedor, sendo incompatível com o dispositivo que regula a penhora. Portanto, de acordo com o Tribunal, o pedido do credor resultaria na acumulação de ritos de execução alimentícia distintos, sem o devido amparo legal. No STJ, a quarta turma, ao dar provimento ao recurso especial, concluiu que, ao se permitir a inclusão das parcelas a vencer no curso da execução de alimentos pelo rito da constrição patrimonial, evita-se a propositura de novas execuções com base na mesma relação jurídica em respeito aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. O relator ministro Antônio Carlos Ferreira afirmou que deve ser conferida à legislação uma interpretação a fim de compreender o alcance no conjunto do sistema jurídico. Assim, segundo o ministro, a inclusão das prestações a vencer no curso da execução não deve ser restrita ao rito da coerção pessoal, pois esse entendimento induziria o exequente a optar pelo procedimento mais gravoso ao executado, ou seja, o da prisão. Música 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 Música